Brunoso, os policiais militares do Grupo Tático Ambiental receberam informações logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira que alguns homens estavam pegando tampas de bueiros e escondendo dentro do veículo, além de estar retirando cabos de cobres. Os policiais, diante dessas informações, acionaram então o serviço de inteligência da Polícia Militar. Eles começaram a monitorar o passo a passo desta organização criminosa. Chegando no local, no momento da abordagem, o que nos surpreendeu de primeiro momento foi que todos eles estavam uniformizados, né? Com a prancheta, com a ordem de serviço, ele quis nos apresentar essa ordem de serviço, só que a gente de pronto já notou que a ordem de serviço era um fake, né? Era uma ordem de serviço falsa, em virtude de poucos dados nessa ordem de serviço. Mas era uma ótima história de coberturas aí, para eles poderem cometer esses furtos, né? Essa foi a maior apreensão da história da Companhia Energética de Brasília, segundo os funcionários, que preferiram não gravar entrevista. Mas eles afirmaram que esta organização criminosa estava agindo há pelo menos três anos na área central de Brasília. Mas eles nunca conseguiam capturar, identificar quem eram estes responsáveis pelos furtos dos cobres. Dentro dos dois veículos foram encontrados cerca de 21 rolos de fios elétricos, né? Então a gente vê que não era só nesse local da denúncia dada por hoje, né? Então, com certeza mais cedo. Eles estavam toando mais cedo em outros locais, só que não foi visto pela população. Os cabos eram trazidos aqui para o Gama e entregue a um ferro velho. Só na última terça-feira, o dono do ferro velho disse que pagou cerca de 6 mil reais para esta organização criminosa, que já estaria trazendo mais 250 quilos do cabo para ser revendido. Cada um faturava cerca de 2 mil reais por mês. Chegando na delegacia de polícia, aí um dos indivíduos não satisfeitos com a prisão, aí ele falou que ia relatar onde que ele revendia esses cobres. Deslocamos a partir desse momento para um ferro velho localizado na cidade do Gama e lá também foram encontrados mais fios de energia, né? Relato do dono desse ferro velho é que foi deixado ontem, somente ontem, ele pagou 6 mil reais para esses indivíduos aí, né? A informação primária que a gente teve é que eles, cada um desses indivíduos, desses cinco indivíduos, levavam para a sua casa aí após esse furto 2 mil reais por dia da ilegalidade que eles cometiam. Estava faturando bem? Estava faturando bem, fazendo uma conta baixa aí, né? Faturando 24 mil reais por mês, né? Somente hoje foram retirados aí cerca de uma tonelada de cobre, né? Totalizando aí 30 rolos de fio de energia, então eles estavam faturando muito. Agora, toda essa grana vai servir para pagar um advogado, pois eles foram trazidos aqui para a 20ª Delegacia de Polícia do Gama, onde foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado e também organização criminosa. DF Alerta, a Real, sem caô. DF Alerta, a Real, sem caô.